E vai faltar água na região oeste de Londrina e na região sul de Cambé neste domingo. O serviço programado pela Sanepar será das 7h30 às 11h30 da manhã. Em Londrina, o abastecimento será interrompido em bairros como Avelino Vieira, O Olímpico, Sabará, Presidente, Jardim do Sol e Xangrilá. Em Cambé, do Jardim Ana Elisa até o Rancho Ringo.